Pelourinho, Bahia, Brasil, muitas construções coloniais, faltou fazer um vídeo ali da Praça da Sé, onde tem o famoso Cravinho, várias cachaças, uma maravilha, um ambiente hospitaleiro maravilhoso, com sons, frutos, oi, detalhes da arquitetura, o fofo está fazendo um projeto dele lá de arquitetura, você é preparado pelo carro de frutas, os becos, imaginando no século XVII, XVIII, você se embebedando nessas ruas e fazendo caminhada. Valeu!